E olha só, o homem foi preso, suspeito de furtar alguns aparelhos eletrônicos na Universidade Federal de Sergipe. Um caso absurdo. E a gente lembra aqui que na maioria das vezes os estudantes precisam levar os equipamentos para estudar. Muitos saem da universidade direto para o trabalho. São guerreiros, são guerreiras em busca da boa educação, em busca da colocação na sociedade. Muitos dos estudantes chegam à instituição após uma jornada intensa, durante todo um dia trabalhando e ainda tem que passar por situações como essas. Então vamos acompanhar essa história na reportagem do Marcos Couto. Foi uma correria dentro da Universidade Federal de Sergipe em busca de recuperar um notebook furtado. A jovem, que seria a vítima, avistou um homem com andado desconfiado e olhando para um lado e para outro. Ele, o principal suspeito de ter invadido a biblioteca, local onde ela estava, e ter furtado os cabos e o seu notebook. A mulher que prefere não ter o seu nome revelado, disse aqui na delegacia como tudo aconteceu. Eu estava estudando na biblioteca, com meus pertences, notebook, meus livros, minhas coisas. E no momento que eu me ausentei do espaço, eu tinha ido ao banheiro, pouco tempo, foi uma questão de três minutos. Quando eu retornei, eu senti a falta desses meus pertences, do notebook, dos carregadores. E como eu tinha visto o indivíduo passar pela frente da minha cabine e descer as escadas, logo, instintivamente, eu suspeitei dele e corri. Foi quando eu abordei, falei que ele estava com as minhas coisas e aí ele começou a correr. Então, eu fui atrás dele e pedi para ele abrir a bolsa para eu ver. E aí, ele não abriu, ele começou a correr. E aí, eu acompanhei e pegando a mochila dele, eu abri o zíper na frente dele. Foi quando eu vi meu notebook dentro da mochila dele. E aí, ele começou a correr, fugindo. E foi no momento que eu pedi que o segurança, ele me ajudasse. Ele estava próximo à reitoria, ele me viu naquela situação. Foi quando os próprios estudantes da universidade me ajudaram e conseguiram deter ele. E então, os seguranças tomaram a frente daquela situação. E ele disse o quê? Era aluno, estava passeando? Eu nunca ouvi, eu não sei quem é. Ele, em todos os instantes, negou que tinha pego meu notebook. No momento que eu peguei meu notebook da mochila dele, ele ainda pegou da minha mão para não deixar eu pegar. E aí, eu fui insistente e eu mesma peguei meu notebook. Só que ainda tinha ficado o carregador do meu celular dentro da mochila. Eu não sei informar qual a procedência dele, de onde ele vem, quem ele é. Eu nunca ouvi pela UFIS. Eu realmente não sei quem é. O suspeito foi ouvido aqui na Central de Flagrantes e depois encaminhado para a Sexta Delegacia, que fica no bairro Rosa Elze, no município de São Cristóvão, local da ocorrência. O nosso repórter cinematográfico, Cleone Santos, flagrou o momento da saída do suspeito aqui na Central de Flagrantes. Observe que o suspeito sai, escoltado por um policial, policial que faz parte da Sexta Delegacia, lá do conjunto Eduardo Gomes, bairro Rosa Elze, em São Cristóvão. Ele sai escoltado, vai até a viatura e você acompanha os detalhes aqui na TV Atalaia, a TV dos Sérgio Panos. Obrigada, Marcos Couto, pelas informações. 6 horas e 39 minutos.